Então, vamos continuar aqui com as nossas resoluções. Aqui é o nosso número 3. Bom, e a nossa número 3 vai falar o seguinte. Eu quero uma φ de π sobre 8, onde y é igual a φ de x. E aí, ele me dá um PVI. Ele fala que y de π sobre 8 é igual a 1,5 e y' de π sobre 8 é igual a 2. Então, a gente vai respeitar aquele algoritmozinho. Primeiro, a gente vai fazer a solução da equação homogênea, a nossa y complementar. A nossa y complementar vai calcular o Δ. Então, vamos botar ela primeiro aqui no formato de resolução. r² mais 4. Aqui não tem linha, então, é só 4 igual a zero. Aqui tem o menos 2, mas eu estou pegando a minha solução complementar. E aí, o nosso r, não preciso nem calcular o Δ, né? O nosso r é igual a mais ou menos 2i. Então, aqui o nosso r é igual a mais ou menos 2i. E aí, a minha solução complementar fica assim. y complementar é igual a 1c₁ cosseno de 2x mais c₂ seno de 2x. Porque aqui eu só tenho a parte imaginária. Se eu tivesse uma parte real, ia ter exponencial aqui também, tá bom? Bom, beleza. Agora, eu quero pegar a minha y particular. E aí, eu vou chutar uma função. A minha y particular, aqui desse lado aqui, eu só tenho uma constante. Então, eu vou chutar uma constante. A constante que eu vou chutar é o a. a derivada da constante dá igual a zero. A derivada da segunda de zero, zero. Então, eu só substituir aqui. Então, vai ficar 4a igual a menos 2. Isso implica que a é igual a menos 1. Tá bom? Bom, beleza. Agora, eu vou para a resolução do meu PVI. Vamos pegar aqui o nosso PVI. Vamos arrastar aqui para baixo. Aqui eu tenho a solução do meu PVI. Bom, beleza. Pegamos o nosso PVI. E vamos montar aqui as nossas duas equações. A minha y geral, que eu vou colocar só y, y de x, é igual a c1 cosseno de x, cosseno de 2x, né? Cosseno de 2x. Mais c2, seno de 2x, menos meio. E a minha derivada, a minha y'', a minha y' de x, é igual... Opa, esse igual aqui ficou feio, é igual a menos c1, seno de x, aqui eu tenho que colocar o 2, né? Menos 2, c1, seno de 2x. Mais 2, c2, cosseno de 2x. E aí, agora eu vou jogar todo mundo aqui no meu PVI. Está certo? E a derivada da constante dá igual a zero. Então, vamos colocar aqui c1. 2x, aqui, já colocando aqui, π sobre 8. Isso aqui dá π sobre 4. Então, é o cosseno do ângulo de 45, né? π sobre 4. Então, deixa eu colocar aqui, porque eu sei que isso aqui é meio. Então, isso aqui vai ficar c1, já colocando aqui, cosseno, né? Raiz quadrada de 2 sobre 2, mais c2. Esse c1 aqui está parecendo um 2, né? c1, c2, raiz de 2 sobre 2, menos meio, igual a meio. Bom, eu vou tirar esse meio daqui e já vou colocar todo mundo igual a 1, né? Passando para o lado de cá. Então, isso aqui dá igual a 1, tá certo? Então, muito bem. Isso aqui vai implicar que c1 é igual... Isola o raiz quadrado de 2. Então, isso aqui vai ficar 2 aqui em cima. Vou passar o raiz de 2 aqui dividindo, raiz de 2. E aí, vou passar o menos 2 para cá. Tá bom? E isso aqui pode ficar como 2 raiz de 2. Aqui, 2 raiz de 2 sobre 2. Isso aqui dá raiz de 2, tá certo? Então, vai ser raiz de 2 menos c2. E aqui, na nossa outra parte, então, vou ter aqui menos 2, c1, seno de 45 também, né? Então, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, mais 2, c2, raiz de 2 sobre 2. É igual a 2. Isso aqui corta, corta. Isso aqui corta, corta. Então, isso aqui vai ficar menos... Quem é o meu c1? O meu c1 é isso aqui. Raiz de 2 menos c2, mais c2, raiz de 2 igual a 2. Tá bom? Então, já fazendo as operações aqui, eu vou ter menos raiz de 2, mais c2, mais c2, raiz de 2 igual a 2. Então, aqui, eu vou ter c2, ficou positivo, aqui eu tenho o c2, aqui ficou só o c, c2, raiz de 2. Bom, beleza. E aí, agora, eu vou isolar o c2. Vou passar esse raiz de 2 para lá, eu vou isolar o c2. Então, eu vou ter c2, 1 mais raiz de 2 igual a 2 mais raiz de 2. Tá bom? Então, eu vou ter aqui que o meu c2 é igual a 2 mais raiz de 2, opa, 2 mais raiz de 2, sobre 1 mais raiz de 2. Acho que não vai compensar muito fazer manipulações aqui. Vamos deixar desse jeito aqui mesmo. Então, eu vou pegar aqui a minha solução geral. aqui, que ela é a única parte aqui que vai me interessar. Então, vou pegar ela aqui. Pronto. Botei ela aqui e já tenho a constante 1, a constante 2, que é a minha constante 1 mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, é, agora aqui eu tenho que achar a minha constante 1, né? Já tenho a minha constante 2, achar c1. C1 é igual a raiz de 2 menos c2. Então, vamos pegar isso aqui e vamos trazer lá para baixo para ficar mais fácil de calcular. Isso aqui também é sacaneado. Vou pegar aqui e trazer aqui para baixo. Isso aqui é a minha c1. E isso aqui eu vou tirar daqui e vou puxar um pouquinho mais para baixo, né? Senão, não vai ter espaço. Tá bom. Então, fazendo aqui as nossas substituições, Então, eu vou ter raiz de 2 menos 2 menos raiz de 2 sobre 1 mais raiz de 2. Vou botar aqui 1 mais raiz de 2. Bom, isso aqui vai dar igual a raiz de 2, né? Vou multiplicando aqui, mais 2 menos 2 menos raiz de 2. Então, c1 dá 0. Então, se a minha c1 dá 0, a minha φ de x, que é igual ao y, dá igual a c2 seno de 2x menos 1. Quem é o meu c2? O meu c2 é 2 mais raiz de 2, aqui, 2 mais raiz de 2, dividido por 1 mais raiz de 2 seno de 2x menos 1. E aí, vamos jogar aqui o π sobre 8, né? Que era o que a questão estava me pedindo. φ de π sobre 8. Isso aqui dá igual a 2 mais raiz de 2. Opa, isso aqui ficou parecendo 3. 2 mais raiz de 2 sobre 1 mais raiz de 2, vezes aqui, raiz de 2 sobre 2, menos 1. Bom, isso aqui é a mesma coisa. Então, multiplicando. Isso aqui vai dar 2 raiz de 2, mais, aqui é menos 1,5, mais é 2, 1 mais raiz de 2, 1 não, aqui 2, né? 2 mais 2 raiz de 2, menos 1, menos 1,5. Então, se a gente reparar bem, vou trocar aqui só de posição aqui, para ficar mais fácil, 2 raiz de 2 mais 2. Isso aqui vai simplificar, né? Isso aqui vai dar 1. Então, isso aqui é igual a 1, opa, 1 menos 1,5, a minha φ de π sobre 8. Então, isso aqui dá igual a 1,5. Como se era esperado, né? Porque aqui, olha aqui o meu PVI, meu PVI fala que y de π sobre 8 é igual a 1,5. Não é? Então, isso aqui já era esperado. E a gente vai ver isso nas outras questões também. Então, vamos aqui para a nossa número 4. E a nossa número 4, ele está pedindo um φ de zero em que y é igual a φ de x e ele dá aqui y de zero igual a 1. E y linha de zero é igual a zero. A gente já sabe pela outra questão que se eu quiser, eu já sei que o meu φ de zero é igual a 1, né? Isso aqui já é trabalho adiantado. Mas a gente tem que fazer questão porque é... para conferir isso, né? Para conferir se isso é realmente verdade e também para treinar. bom, vamos lá. Essa solução aqui não dá para fazer por coeficientes indeterminados. Tem que fazer por variação de parâmetros. Como que é? Galera, isso aqui é uma fórmula. Mas uma coisa... A gente vai ver que a gente vai pegar a nossa y particular vai ser isso aqui, ó. A nossa y particular de x, né? secante x vai ser igual a uma u 1 vezes o valor da minha solução homogênea y1 complementar mais 1 u2, né? Isso aqui é tudo função, tá, galera? y complementar... Claro que a gente pode achar uma constante, né? y complementar 2. Então, a gente já viu aqui que a gente tem que achar a solução complementar. e a nossa solução geral, a nossa y de t mesmo, né? Bonitoso... A nossa y de x, perdão. A nossa y de x é a solução complementar mais a nossa solução particular. Tá bom? Então, vamos fazer aqui a nossa solução complementar que a gente sempre utiliza ela, né? Então, vamos lá. A nossa solução complementar vai ficar assim, ó. r quadrado mais 1 é igual a zero, né? Aqui, repara bem que não tem linha aqui. Então, r é igual a mais ou menos i. Então, mais ou menos 1 i, né? Pra gente entender melhor. E aí, a minha y complementar complementar de x é igual a c1 cos x mais c2 sen x essa aqui é a minha solução complementar. E pra mim achar essa y particular eu tenho que achar o u. Isso aqui é y1 isso aqui é o y2. E, galera, isso é mais aplicação de fórmula. Não tem como você ficar deduzindo sempre a fórmula pra resolver a questão. Fórmula. Grava isso. Você abre o livro, tem. Então, é algo fácil de se encontrar. Eu quero a y1 e y2 eu tenho eu quero achar as minhas u. A minha u1 é igual a menos a integral de y2 olha só, pega a y2 a minha função g. Quem é a minha função g? A minha função g é essa aqui secante x e essa aqui é a função g de x. Então, é a minha y2 g de x dividido pelo vronskiano. Vronskiano de y1 y2 em x tudo isso aqui é x, né? Deixa eu pegar aqui. e a minha u2 opa esse u aqui ficou feio, né? A minha u2 é igual a integral de y1 g de x vronskiano opa, o meu w nunca sai bom, né? Vronskiano de y1 y2 de x tudo isso de x Belezinha? Então, o que a gente tem que fazer agora? Primeiro passo y1 a gente tem y2 a gente tem g de x a gente sabe quem é Então, é só calcular o nosso vronskiano O nosso vronskiano de y1 e y2 y1 e y2 aqui é da solução particular Então, o meu wronskiano de x Eu não vou ficar escrevendo y1 e y2 pro resto da vida É o determinante disso aqui Então, eu já vou escrever aqui direto pra não ficar escrevendo y1 e y2 pro resto da vida, né? Então, vai ficar aqui cosseno de x seno de x E aí, o wronskiano agora vai pegar a derivada desse aqui e escreve aqui embaixo que é a derivada do cosseno menos o seno Opa! Menos o seno de x Que é a derivada do seno? Cosseno, direto Então, aqui o meu determinante cosseno vezes o cosseno cosseno ao quadrado Cosseno ao quadrado de x Mais Por que eu estou pegando mais? Porque aqui eu tenho um sinal de menos Multiplico aqui com esse aqui Isso aqui é negativo pela fórmula de determinante mas eu tenho menos aqui Então, fica mais seno ao quadrado de x Isso aqui dá igual a 1 Então, o meu wronskiano aqui é 1 Pô! Facilitou pra caramba os nossos cálculos, né? Então, a minha o 1 é igual a integral menos a integral da minha y2 que é o seno de x vezes secante de x dx dividido pelo wronskiano O que é o wronskiano? 1 E a minha u de 2 é igual a integral do cosseno de x vezes secante de x dx Opa! Quase que faltou tela aqui Faltou não Deixa eu ampliar Aqui dx Bom, galera Duas integrais não são tão facinhas de calcular Então, eu vou fazer no maple aqui e já trago o resultado Tá bom? Bom, voltando aqui Essa aqui que é um pouquinho mais complicada Isso aqui dá igual a menos ln da secante de x Essa aqui dá mais facinho Isso aqui lembrar que é secante é 1 sobre o cosseno de x Então, se corta corta isso aqui dá igual a x integral Mais uma constante mas a gente descarta a gente faz essa constante igual a zero Então, essa aqui é a minha u de 1 e essa aqui é a minha u de 2 que é igual a x E o que a gente pega? Olha aqui quem é a minha solução particular aqui em cima O de 1 vezes a u complementar 1 O de 2 o de complementar 2 Então, eu vou pegar aqui Então, a minha solução particular y particular O de 1 Então, vai ficar menos ln da secante de x vezes cosseno de x Isso aqui é minha y1 que a gente já tinha falado mais x seno de x Essa aqui Então, a minha solução geral fica assim y geral y de x não coloco nada ali fica assim c1 cosseno de x mais c2 seno de x opa seno aqui ficou feio seno de x menos ln da secante de x vezes cosseno de x mais mais x seno de x Tem isso aqui eu já vou pegar a derivada a minha y linha de x é igual a menos c1 cosseno de x mais c2 seno de x e aí eu vou pegar essas derivadas aqui eu vou pegar lá do maple também porque eu não vou ficar calculando isso aqui não tá galera vai dar um trabalhozinho e é mais rápido fazer pelo maple né Então aqui eu tenho eu já fiz os cálculos no maple né pra facilitar senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo e essa aqui é a minha y linha seno de x cosseno de x c1 seno de x c2 cosseno de x tangente ln da secante aqui tem aqui ficou mal né deixa eu refazer aqui deixa eu pegar esse trechinho aqui ln aqui vezes seno de x tá bom então vamos pegar aqui quem é o nosso PVI y de zero é igual a 1 y linha de zero dá igual a zero beleza então vou até pegar vou trazer aqui pra baixo que eu tenho o costume de esquecer as coisas aqui pega aqui traz aqui pra baixo ó pronto pra facilitar né não correr nenhum risco então vamos lá y de zero igual que 1 então vamos colocar aqui né se eu colocar o zero aqui isso aqui dá cosseno de zero é 1 então isso aqui vai ser c1 mais isso aqui dá zero é menos ln da secante quem é secante? 1 sobre cosseno cosseno de zero 1 ln de 1 é zero e aqui eu vou ter o seguinte é vezes cosseno isso aqui vai dar zero isso aqui vai dar x aqui vai zerar também né então isso aqui dá c1 é cosseno de x c1 é igual a 1 beleza? e aqui na minha y' e aqui na minha y' aqui é c é jogo zero aqui seno de zero é zero então isso aqui dá zero então c2 aqui é então isso aqui vai ser c2 vamos ver se eu vou ter mais alguma coisa aqui é tangente é seno sobre cosseno então seno de zero zero cosseno aqui zera é aqui vai dar zero aqui vai dar zero e aqui vai dar zero também então o meu c2 também o meu c2 é igual a zero né y' de zero é igual a zero então a minha y a minha já colocando no fi ele estava pedindo a minha fi de x a minha fi de x é igual a cosseno de x isso aqui é a nossa função tá belezinha e aqui quem que ele queria ele queria fi de zero então isso aqui é igual jogo ao zero aqui né fi de zero dá igual a um tá show então como a gente esperava né y de zero igual a um e vamos lá e vamos lá